Olá, meus irmãos! Que a santa paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Estou gravando esse vídeo aqui hoje. Será um vídeo diferente? Todo mundo sabe aqui que desde o começo deste canal eu posto apenas mensagens de fé, de esperança, de otimismo, de ânimo. Enfim, gosto muito de falar sobre a Palavra de Deus. Mas hoje eu gostaria de falar de um assunto aqui que me incomoda, talvez esteja incomodando a muitas pessoas. É que a internet, ela hoje é uma arma na mão de muitas pessoas. Para quem sabe usar, é uma arma que combate o mal, nos traz conhecimento, informação, muitas coisas boas. Para quem não sabe usá-la, é uma arma fatal, letal. Ela tem o poder, inclusive, de matar almas, tirar cristãos do caminho de Deus, A bater a fé, trazer descrença aos corações, fraqueza para as almas de uma forma geral. Eu vou debater um assunto aqui. Falo debater porque, por certo, algumas pessoas deixarão aí as suas opiniões. E ao final desse vídeo, eu vou dizer para vocês. Se eu for elogiado, não farei outro vídeo para responder aos elogios. Ficarei claro, agradecido de coração. Se for criticado, não farei outro vídeo para rebater. Não é o que eu gostaria com esta mensagem que estou passando aqui para vocês. Estão surgindo aí na internet muitos canais que só falam mal da igreja. Que não trazem nenhuma solução, nenhuma opinião produtiva. E ainda monetizados que são, estão trazendo uma boa quantia de dinheiro para os seus proprietários. Antes, gostaria de já ser sincero aí com vocês, acerca da minha situação hoje na igreja. Eu me chamo Egnaldo Gomes Rodrigues, moro aqui na cidade de Franca, no interior do estado de São Paulo. No ano de 1990, eu conheci a igreja, a Congregação Cristã no Brasil. Igreja que ainda amo e prezo de todo o meu coração. Me batizei no ano de 1991 e ali permaneci até o ano de 2015. Em 2000, fui apresentado para ser cooperador do ofício ministerial. Fiquei até 2012, comecinho de 2012. Em maio de 2012, fui ordenado a ancião. Fiquei, então, até 2015. Então, portanto, não pertenço mais ao Ministério da Congregação Cristã no Brasil. Me aconteceram algumas coisas. Creio ter sido injustiçado. Mas hoje estou muito bem. Não estou aqui para falar mal da situação. É o que vocês vão perceber aí durante o decorrer deste vídeo, né? Houve lá um desentendimento. Fui afastado. E senti no meu coração, ao invés de sair falando mal da igreja, uma igreja que amo, respeito, prezo. Eu preferi sair quietinho e hoje estou dando seguimento, prosseguimento ao meu ministério, numa nova denominação. Nem creio que tenho saído da congregação. Promovemos a mesma doutrina, professamos a mesma fé. Estamos fazendo alguma coisa que para nós é o mais correto, sem julgar lá atrás. E vamos seguindo o nosso caminho. Então, hoje eu sirvo a Deus numa igreja que em Franca é chamada ICB, Igreja Cristã no Brasil. Nunca, nesses cinco anos que saí, me dei o direito, ou me dei o direito, de falar mal da igreja na qual nasci na graça. Nasci para Cristo, na Congregação Cristã no Brasil, no ano de 1991, no mês de fevereiro, dia 9. Ali criei meus filhos. Ali Deus preparou a minha esposa, minha irmã Lucélia. Me deu três filhos. A Sâmela, que já dorme no Senhor. Deus a levou com 17 anos. Tenho agora o Lucas Paulo, que toca flauta. Aprendeu, inclusive, lá na congregação. E a Ana Paula, que está aqui conosco, toca a escaleta, né? Porque aqui no nosso trabalho, a gente deu liberdade para as nossas irmãs também tocarem. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Eu não sou a favor destes canais, que já tem pessoas que se dizem nossos irmãos, outros que se dizem nossos irmãos, porque até mulheres estão entrando agora, outros já nem são nossos irmãos mais. E eles abriram os canais para torpedearem, principalmente, a congregação. Fico triste. Principalmente por saber que quem alimenta estes canais é a própria Irmandade da Congregação Cristã no Brasil. Eles falam mal. agora estão até entrando em atrito um contra o outro, um dando strike no outro. Não vou dizer aqui nome de nenhum, tá? Eles são livres para fazerem o que quiserem. Todos aqui no nosso país temos liberdade de expressão. Só que, meus irmãos, a gente tem que ter sabedoria para saber o que é bom para nós e o que não é bom para nós. Tem muita gente acreditando nesses irmãos, nessas críticas maldosas. Não é porque eu saí ou não frequento mais a Congregação Cristã no Brasil que eu perdi o amor por ela. Oro por essa igreja e por todas as outras que servem a Deus com sinceridade de coração todos os dias. Para mim, todas que professam o verdadeiro Evangelho pertencem à obra de Deus. Meus irmãos, esses irmãos ou essas pessoas que abriram esses canais estão alcançando uma grande audiência. Estão tendo um nível muito bom de visualizações e estão se enriquecendo às custas de falar mal da igreja. Isso me deixa triste. Isso me deixa angustiado. Ainda tenho aqui o meu ministério onde, como eu já expliquei para vocês, o desempenho agora em outra igreja, mas com o mesmo amor. Creio não ter perdido a essência, não ter perdido a minha fé, não ter perdido a minha sabedoria em Deus. Por isso, gravo as minhas mensagens, publico os meus vídeos, tendo muita certeza de cada palavra que sai da minha boca. São inspiradas por Deus porque eu tenho Deus na minha vida. Eu conheço a minha família, eu me conheço. Quando saí da igreja, saí de cabeça erguida sem nenhum tipo de pecado. Louvado seja Deus. na época, quando houve uma discussão, o motivo do meu afastamento, pedi perdão para todos. Hoje estou preparado para ver todos esses irmãos, abraçá-los. se amanhã Deus tocar no meu coração para assistir um culto lá, sento no banco, ouço a palavra e venho embora, isso não me faria nenhum mal. Ainda não fiz, se fizer, farei de cabeça erguida. Como também, se algum sentir de nos visitar, seria a grande alegria do nosso coração. Mas o que eu quero dizer, irmãos, orem a Deus, saiam desses canais, evitem esses canais, estão trazendo tristeza, descrença, poluição para a obra de Deus. Isso é muito triste, você não vê essas pessoas criticando outras igrejas, tá? Miraram a congregação cristã no Brasil de uma forma, para mim, covarde. Se não gostam, se não concordam, se não querem frequentar, fiquem quietinhos, cada um no seu canto, né? E pronto, estão sendo juízes, sim, lá em Tiago fala, quando a gente julga, a gente faz papel de juiz, e quando julgamos, estamos nos assentando na cadeira de Deus, e ai daquele que se assenta nessa cadeira, tá certo? E outra, também a palavra fala, que quando julgamos, a gente, que não é Deus, se faz pior do que aquelas pessoas. Esses irmãos, deveriam sim, nos seus canais, com lógica, com estudo, com profundidade, estarem ensinando, então, já que querem se manifestar, de algum modo, para o bem da igreja, para o bem das pessoas, deveriam ensinar a palavra de Deus, sem criticar o que lá se faz errado. Eu creio que os irmãos estão trabalhando, eles sabem o que está certo, o que está errado, não cabe a nós, chamar a igreja, de herédica, de isso ou daquilo. Estão julgando a igreja por alguns, não conhecem o coração da irmandade, não conhecem o coração do povo. Esse segmento nosso, digo nosso, porque pertence ao segmento da Congregação Cristã no Brasil, é um segmento de uma irmandade amorosa, onde se pratica caridade, onde se faz visita, onde um se preocupa com o outro, e isso é uma coisa que nos marca muito, e esses irmãos não olham para isso. Eles assistem aos cultos online, ou eles vão na igreja, não vão para louvar a Deus, eles vão buscar defeito nas pregações, eles vão buscar defeito nos comportamentos, das pessoas do ministério, para abastecerem o seu canal, com críticas, com maldades, e para ganharem dinheiro no YouTube injustamente. O que eu fico triste, é que eles são monetizados, eles estão ganhando muito dinheiro. Eu não acho errado, o meu canal é monetizado, faço as minhas mensagens, escrevo, a vida inteira editei os meus livros, de poesias, dos pensamentos, e sempre saí vendendo, hoje mesmo vou vender os meus livros, a noite, ainda vendo, ainda trabalho. Então, já que eu tenho a condição de criar, eu monetizei o meu canal, é um trabalho meu, está certo? Então, são poesias, são mensagens, agora, monetizar um vídeo, para falar mal da obra de Deus, para falar mal do ministério, e não mostrar um caminho, já que estão achando que está errado. Então, só que eu digo para os irmãos, a irmandade está tendo culpa nisso, a irmandade deveria ignorar esses canais, fingirem que eles não existem, olha aí, pegaram os cultos online, que nem a igreja ganha, a maioria dos canais colocou, até que a igreja cortou, ganharam muito dinheiro com os cultos, inclusive, fazendo, conseguindo fazer os cultos ao vivo também, tirando até a audiência do canal principal, da congregação cristã no Brasil. Então, esses canais falam mal da congregação, poderiam estar falando mal da Assembleia de Deus, poderiam estar falando mal da Quadrangular, poderiam estar falando mal da Universal, de qualquer outra igreja, eu não aprovaria, eu não aprovo, eu fico muito triste com isso. Então, fica aqui o meu convite, irmãos, vamos orar, e vamos tirar a audiência desse povo, parem de compartilhar esses vídeos, só estão trazendo confusão, sabe o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos a Bíblia em casa, nós temos a fé, nós temos o dom da oração, vamos abrir, antes de abrir, vamos ler mais a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, antes de abri-la, orar a Deus e pedir entendimento, ali tem tudo o que a gente precisa, não precisamos desses canais, não precisamos desses hipócritas, que estão ganhando dinheiro, às custas do falatório, contra a Santa Obra de Deus. Quando falo a Santa Obra de Deus, não falo da congregação cristã no Brasil, falo de todas as igrejas, que num conjunto, pregam o Evangelho, e trabalham para o Senhor, aqui na Terra, visando a salvação das almas, a morada eterna nos céus, conhecer a face de Deus como ela é. Que Deus abençoe a todos.